E um caminhão carregado com bobinas de tecidos tombou nesta madrugada na rodovia Marechal Rondon em Araçatuba. A pista foi bloqueada totalmente no sentido capital. O desvio foi feito pelo acostamento e o trânsito ficou lento durante toda a manhã de hoje. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção e tombou. A carga de bobinas de tecidos ficou espalhada na pista. O condutor teve que ser socorrido até a Santa Casa com escoriações. Ele não corre risco de morrer. Uma empresa de transbordo de Bauru iria até o local para começar a operação de retirada da carga e do veículo. As causas do acidente serão investigadas. O motorista passou por atendimento médico e foi liberado. O caminhão já foi destombado, mas ainda continua no local.